Ah, licença, hein, mano? Não! Não é possível! Vídeo dos jogos compatíveis e incompatíveis com o PS Vita TV. PS Vita TV é um aparelho PS Vita que liga na TV. Ah, garoto! É a melhor definição que se possa fazer. O PS Vita é um aparelho portátil. É um aparelho que seria o portátil que não liga na... Ah, que confusão! Que liga na TV. O PS Vita normal não se liga na TV. Beleza? Então, eu vou fazer aqui um comparativo aí de jogos compatíveis e incompatíveis. Não gostei disso, hein? Agora é a hora do bote, hein? Vai sair correndo. Tô roubando! Tô roubando, filho! É isso que eu tô fazendo. Roubando de vocês. Vocês são mortos, não precisa de telefone. Sai, leitoa! Sai que não tem lanche! Solta! Sai a direita, agora tem que ser vazado, hein? Corre, corre, corre lá! Acho que é o caminho certo. Talvez seja. Solta, pequeninenha! Tá louco, viu? Tremente, esprezer, a pochinha do ar. Eu tenho a caixa do aparelho, mas a caixa tá meio difícil. Sabe como é que é? Qualquer coleção, a gente... A gente... E morreu! Não, não, não! Que vacina, meu irmão! Não! Eu perdi a coroa! Interrompemos esse gameplay por causa do erro de gravação. A bateria do controle morreu. Ah, garoto! No caso da cabeleireira, tá louco, pessoal? Tá, tá! Tá, tá, garoto! Ai, desgraça! Não, não, não! Tá escrito! Ai, garoto! Ai, eu não sei! O que que tá escrito? Tá pequenininho! O que é esse, mano? Não, não, não! 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 Não, não!